Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem. Vamos para a nossa aula 16. Tipos de estudos gráficos. E aí, quais tipos de gráficos existem para a gente operar? Vamos ver? Lembrando que o que a gente vai focar vai ser gráfico de candles, ok? Por mais que eu utilize também gráfico de linhas, mas eu vou dar uma explicadinha por cima como é que funciona gráfico de linhas também, ok? Mas vamos aprofundar aqui mesmo, é no gráfico de candles. Eu vou explicar candles, vou explicar tudo mais para frente. Então tenha paciência, ok? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos o nosso canal. Dá essa força aí para a gente. Ajuda a levar esse conteúdo de qualidade para quem quer sair bem no mercado financeiro, ok? Bora para a aula? Vamos lá! Ajuda a levar esse conteúdo de qualidade para quem quer sair bem no mercado financeiro. Então a movimentação dos ativos financeiros nas bolsas de valores é representada por um gráfico dentro de um eixo cartesiano determinando a relação entre preço e tempo. Ou seja, a evolução dos preços em um determinado período de tempo, tá legal? Que no caso, esse tempo é você que escolhe de acordo com o tempo gráfico que você for selecionar, ok? Aqui então nós temos o nosso eixo cartesiano, ok? Aqui nós temos o nosso eixo cartesiano, onde de um lado nós temos o preço e de outro está desenvolvendo o tempo, ok? Nesse gráfico aqui é o tempo em horas. Então a cada hora ele monta um candle novo, ok? Esse período vai poder variar, então, de acordo com a escolha do operador e baseado no que este quer analisar em sua estratégia. Esse período ou intervalo de tempo tem o nome de time frame ou tempos gráficos, traduzindo. E representam um intervalo de tempo que pode variar de minutos e horas até dias e semanas, ok? No caso, o que eu vou estar ensinando para vocês vão ser as análises que a gente chega ao máximo é no gráfico de um dia, ok? Onde cada candle representa o dia, um dia operado, tá? Então, mas é importante você saber que nós temos gráficos de um minuto, onde cada estudo mostra o comportamento dos preços dentro de um intervalo de um minuto. Gráfico de um dia, que é do mesmo modo, de uma semana, de um mês. E é possível configurar os estudos gráficos em qualquer tempo que o operador desejar, ok? É muito importante isso. Além de preço, ok? E tempo, há outra informação fornecida pelos mercados financeiros, que é o volume de negócios, que também é medido dentro de um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo é o tempo gráfico que você escolheu, ok? Portanto, é de extrema importância reforçar o fato que a bolsa de valores do mundo inteiro só fornece três informações para a gente, que é preço, tempo e volume. Todo o resto de indicadores, estudos e análises são oriundos de um desses três fatores ou deles em conjunto, ok? Pode ser com variação de preço e tempo, preço, tempo e volume, tempo e volume, preço e volume, ok? Então, vai depender do indicador que você escolher. Ele vai usar como base de informação ou um desses três ou mais de um desses três ou todos os três, ok? Existem diversos estudos gráficos e tipos de gráficos diferentes. Vamos pontuar nesse manual os modelos mais conhecidos, porém, nesse treinamento utilizaremos como padrão o gráfico de candles, ok? E, em alguns momentos específicos, o gráfico de linhas também, tá? Como eu expliquei para vocês agorinha, tá? Agora, o que cabe para a gente conversar é o seguinte, você concorda comigo que as únicas informações dadas pela bolsa de valores são preço, tempo e volume? Então, se para você analisar já parte do pressuposto que você pode analisar um desses três fatores, porque é o que a bolsa te entrega de forma nua e crua, você concorda comigo que esses três pontos aqui são pontos importantes que não podem faltar na sua análise, ok? E, claro que eu não estou falando de você que usa gráfico de renco, que é um gráfico atemporal, ok? Tem muita gente que faz dinheiro com gráficos atemporais. Quando eu for explicar aí o gráfico de renco, eu vou explicar para vocês o motivo pelo qual eu não opero, ok? Porque comigo não deu certo, tá legal? Mas, o quanto mais você pegar e conseguir analisar as três informações que os gráficos dão para a gente, que as bolsas de valores dão para a gente, é com base nelas, então, que você tem que colocar também o seu poder de decisão. Porque as grandes corretoras estão com seus robôs programados justamente para interpretar essas três informações que são dadas para a gente. Então, você quer acompanhar os grandes ou você quer ser aí o pequeno louco que vai de acordo com o que você quer? Se você está sendo um pequeno louco que vai de acordo com o que você quer, provavelmente você deve estar fechando os seus meses em loss, ok? Porque acompanhar os grandes é a melhor saída para você conseguir sair lucrativo no mês. Então, é preciso você encarar preço, tempo e volume, ok? A minha análise técnico-descricionária é baseada nesses três fatores, certo? E que eu vou estar ensinando para vocês, tá? E por que que se utiliza disso? Porque é que eu acho até um pouco engraçado, né? Tem gente que analisa só preço, mas junto com a análise de preço, joga uma média móvel lá no meio e fala, não, eu só analiso o preço. Mas a média móvel, ela é o quê? Ela é uma análise feita onde faz o cálculo desse valor médio de acordo com a média que você escolheu, né? Como, por exemplo, nós temos a de 9 períodos, nós temos a de 34 períodos, nós temos, enfim, N médias, né? Nós temos até de 200 períodos que eu utilizo, inclusive, em mais de um gráfico. Mas a média é justamente um cálculo médio da oscilação de preço dentro de um determinado tempo, ok? E com base ainda no seu volume, dependendo da forma com que você colocar essa média para funcionar, ok? Porque quando você vai colocar uma média no gráfico, você configura os dados que você quer que ela pegue, né? Mas de base, de base, de base, você já vai ter um cálculo ali do determinado preço em um determinado tempo, ok? Então de forma nua e crua já tem isso. E aí a pessoa fala que só analisa preço. Não, ela não analisa preço. Ali, embutida ali no meio, ela também está analisando o volume e tempo. Ela só não colocou ali as claras no gráfico dela, né? Mas ainda assim o tempo sim colocou, né? Porque ela tem que operar algum gráfico. Se tem que operar algum gráfico, tem que ter escolhido algum tempo, né? A não ser que você programou um gráfico atemporal, que aí são outros 500, certo? Mas eu vejo essas três informações muito importantes. E acho que quem desconsidera essas três informações, deixa muito a possibilidade de falhas no operacional. Então muito cuidado com isso, ok? Estude a fundo essas informações trazidas e veja se você concorda comigo que as três são de grande importância. Mas vamos partir então para os gráficos, ok? Nós temos o gráfico de ponto e figura. Como é que funcionava esse gráfico? Cara, esse gráfico foi utilizado por Wyckoff. Wyckoff comprava uma folha quadriculada e ia marcando aqui as questões do preço, ok? Aqui o tempo que ele selecionava. E ele ia montando os quadriculadinhos, onde tinha X, bola, né? E ele marcava também com algumas letras, ok? Igual aqui está B, aqui está C, certo? Deixa eu limpar ali que eu tapei o B, ó. Aqui tem o B, aqui tem o C. Então ele fazia esse tipo de marcação. E começou a analisar as formações gráficas, ok? E por quê? Porque eu não sei se vocês lembram na aula que eu dei, mas antigamente eles iam colocando os preços, né? O preço está fechado agora em tal ponto. Aí passava um tempo, eles colocavam, fechou agora em tal ponto. E o que o Wyckoff viu? A ligação desses pontos já começava a formar um gráfico. O primeiro gráfico que ele fez na própria mão, de próprio punho, foi o de ponto e figura, ok? Onde ele fazia esse tipo de análise. Então esse foi um dos primeiros gráficos que existiu, tá? Que era feito de forma manual ali, pelo próprio operador. Gráfico de barras. Ele é muito semelhante ao gráfico de candles. Só que eu acho ele um pouco mais complicado que o gráfico de candles, porque você precisa sempre analisar uma coisa. Esse risco para esse lado é sempre o fechamento. Esse risco para esse lado é sempre a abertura, ok? Aí ali o que sobrou, né? Ali é mínima. Aqui é a máxima, né? E o resto é corpo do candle normal, ok? Mas aí, o tanto que fica um pouco difícil de você acompanhar aí, né? Igual, aqui nós estamos em um movimentozinho, né? Formado aqui de alta. Aí você precisa sempre ficar ligado para os lados que abrem. O lado que abre é sempre o lado da esquerda, ok? Então aqui, por exemplo, ó. Aqui tivemos uma abertura. Aqui tivemos outra abertura. Só que aí aqui, ó. O fechamento já foi. Então esse candle aqui, ele abriu. Aqui em cima e fez essa movimentação. Fechou lá embaixo, ok? Já esse outro aqui que a gente está analisando, ele abriu cá embaixo e fechou ali em cima curtinho. Entendeu? Olhem lá. Ele está praticamente sem corpo, né? Aqui está a abertura dele. Opa, peraí. Aqui está a abertura dele. E logo aqui já está o fechamento, ó. Ok? Então foi um candle curto. Só que você tem que sempre ficar ligado para isso, para você saber as partes de abertura e de fechamento. Ok? Então para mim, tem muita abertura para erros. O gráfico de barras. Por isso que eu não utilizo ele. Eu prefiro o gráfico de candles. Ok? Outro gráfico que nós temos, qual que é? Ah, o gráfico de Ren. Que é o modelo de gráfico atemporal. Como é que funciona esse gráfico, gente? Ele não tem um tempo. Ok? Ele vai fechar cada box desse com medida em uma oscilação de preço. Então vamos supor que a cada 300 pontos fecha um box desse. Independente do tempo que passar, ele vai ter que oscilar 300 pontos para fechar o box. Entendeu? Então ali você pode passar... Isso aqui, ó. Pode ter sido simplesmente das 2 da tarde até as 5 da tarde. Ok? Que aí foi quando... O que é que ele vai fechar? Quando ele completar a movimentação de 300 pontos que você marcou. Tem como você configurar ele para a marcação de 200 pontos. E aí vai indo. Ok? Mas você faz a sua marcação ali e só vai fechar a caixinha box a cada movimentação que o mercado der. Daquela pontuação que você está estipulando. Ok? O gráfico de rank é assim. Tem muita gente que ganha dinheiro com o gráfico de rank. Eu acho que o gráfico de rank você perde muita possibilidade de movimentação. Por quê? Acaba que você não vê a formação que foi feita aqui para esse box. Ok? E esse box pode estar simplesmente informando quando você vai para um gráfico temporal e que você... Vamos colocar aí que você está analisando, por exemplo, os caddles. Aqui pode estar demonstrando para você que está tendo exaustão. Ok? E que esse movimento já vai virar aqui para baixo. Tal como também ele pode estar demonstrando uma pequena correção. Então você fica sem saber de certo o que é essa virada de box. Sabe? É por isso que eu não gosto. Eu gosto das coisas bem esfregadas na minha cara para eu poder operar da forma mais clara possível. Entendeu? Então é por isso que eu não utilizo o gráfico de rank. Ok? E o outro, o último gráfico aqui que a gente vai estar demonstrando é o gráfico de linhas. Que eu utilizo nos 15 minutos. Vocês podem olhar aí quando eu estou nas transmissões ao vivo. Que o meu gráfico de 15 minutos ele é o gráfico de linhas. O que o gráfico de linhas não mostra para a gente? Ele não vai mostrar pontos de máximas. Ok? E nem pontos de mínima. Ele mostra só o fechamento. Abertura e fechamento. Onde é que abriu e onde é que fechou. Ok? Ele desconsidera essas questões de máxima e de mínima. Por quê? Porque de acordo inclusive o Dow. O importante mesmo para a gente saber do mercado. São suas aberturas e principalmente o seu fechamento. Que é o que vai me indicar a verdadeira intenção daquele mercado. Ok? Então por isso que o gráfico de linhas ele não utiliza marcações de máximas e de mínimas. Ele utiliza somente ali o corpo do candle. Somente é ponto de abertura e fechamento. Ok? É isso que importa para gráfico de linhas. Sobe gráficos é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu não vou estar demonstrando nesse momento agora o gráfico de candles. Por quê? Porque eu vou começar explicando para vocês o que é candles. E a forma como a qual candles funcionam. E aí a gente já vai partir diretamente para o gráfico de candles. Ok? Então abração para vocês. Até a próxima aula. E tchau, tchau. Tchau.